Olá, Mixlogs Apologética! Tudo bem? Hoje nós vamos responder a uma alegação muito comum, feita por ateus, céticos e outros, de que as citações de Flávio Joséfo e outros sobre Jesus foram falsificadas, forjadas ou outra alegação, na suposição de que escritores cristãos alteraram para poder dizer que Jesus existiu. Certo? Antes de mais nada, peço que vocês aí inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, comentem, compartilhem, para que mais pessoas aí sejam bem respondidas. Certo, pessoal? Então nós vemos isso muito por aí, no caso, vídeos de internet, ateístas, simplistas, citando sempre essa alegação. Eles pegam aí tentando desacreditar Jesus, no caso. Vamos, neste vídeo, responder a um artigo do site ateístasceticismo.net, mas o mesmo vale para qualquer ateísta ou cético que alega a mesma coisa. A alegação básica deles é de que a menção de que Joséfo, um escritor e historiador judeu do século I, que nasceu poucos anos depois de que Jesus morreu, foi falsificada ou contém alterações feitas por cristãos. Os ateus e céticos são rápidos em descartar qualquer evidência para Jesus no seu afã de negar a sua existência. Mas vamos analisar a citação em questão. Bom, primeiro nós vemos aqui a citação disputada, que é essa original no caso, que é muito citada, e que alguns alegam que ela contém interpolações ou inclusões de frases cristãs, ou que foi alterada pela metade ou completamente por escribas cristãos depois de Joséfo. Vamos ler aqui, no caso, essa citação. Diz o seguinte, Os mais ilustres dentre os de nossa nação acusaram-no perante Pilatos, e este ordenou que o crucificasse. Os que haviam amado durante sua vida não abandonavam depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predido, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. História dos Hebreus, Antiguidade Judaicas, capítulo 18, 772. Certo, pessoal? Então nós vemos que essa é a passagem aí que alguns alegam, que ela contém interpolações cristãs no caso. Pessoal, esse é um assunto muito complexo. Esse trecho é também conhecido pelos estudiosos, no caso, como Testemunho Flaviano, ou Testemunho Flaviano. E não é tão simples assim como esses ateístas, ou sites, ou canais de YouTube querem fazer parecer. Primeiro que esses ateístas não citam fonte nenhuma, eles normalmente citam autores desconhecidos para tentar desacreditar isso aí. Não é tão simples assim. Simplesmente a gente nota que muitos ali no afã, como eu já falei, na tentativa de desacreditar Jesus, aceitam qualquer coisa. Então essa é a citação aí, como está ali no livro Antiguidade Judaica, Histórias dos Hebreus, e que alguns alegam ali no caso, que é interpolar no caso. Joséfo certamente não era um cristão. E por isso é improvável que ele teria frases usadas como se é que podemos considerá-lo simplesmente um homem, ou ele era o Cristo. A maioria dos estudiosos do judaísmo e especialistas nos escritos de Joséfo acreditam que isto foi provavelmente inserido por escribas cristãos em um momento posterior. Em vez disso, a passagem deveria ter lida assim. Nesse mesmo tempo, apareceu Jesus, que era um homem sábio, pois ele era um fazedor de obras maravilhosas, um mestre de homens que receberam a verdade com prazer. Ele atraiu para si muitos dos judeus e muitos dos gentios. E, quando Pilatos, por sugestão dos principais homens entre nós, condenou-o à cruz, os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Klausner, Jesus de Nazaré, página 55. Então notem aí, pessoal, que eu nunca vi um ateísta, esses sites aí, esses sites, etc., mencionarem isso. Eles simplesmente descartam lá, aquela teoria simplista de que os cristãos, recordem, acrescentaram coisa ali na citação de Joséfo, para tentar mentir que Jesus existiu para citar que Jesus tinha um caso. E nós vemos que não é bem assim. Nós vemos aqui estudiosos sérios debaixando sobre isso, e essa citação de Klausner, mostrando que, muito provavelmente, provavelmente é essa citação. Também, apesar que há muitas evidências em prol da citação original, como nós vimos, como está lá em Joséfo, há muitas também, não é tão simples descartá-la assim, porque há muitas evidências que colaboram, que ela seja totalmente autêntica. Mas também essa aí mostra que é desse jeito que o Joséfo pode ter sido escrito lá no caso. Isso os ateístas não falam. Esse descarte é tudo mais, né? Então é preciso salientar isso, certo? Muitos céticos argumentam que Joséfo realmente não fez nenhuma referência a Jesus, e que todas as menções a ele foram adicionadas pelos cristãos. Segundo eles, se o testemunho flaviano fosse retirado do texto, o parágrafo precedente e aquele depois fluem bem juntos. Este argumento é fraco, no entanto, porque os escritores antigos muitas vezes desviam dos seus principais pontos. As antiguidades em si, no caso, contém muitas dessas digressões. Note que esses sites ateístas geralmente não dão fonte alguma, nem dão citação de historiadores sérios que os apoiem. Geralmente são de autores obscuros ou dúbios. Então nós vemos ali que eles tentam nos acreditar no caso, né? Durante o fim do século XVI, uma forte controvérsia tem dividido as pessoas que acreditam que esse texto é autêntico, e aqueles que questionam se foi Joséfo que o escreveu. Serge Bardet, um historiador francês especialista em literatura clássica, tentou esclarecer detalhes desse debate que estiveram obscuros nos últimos quatro séculos. Ele publicou sua pesquisa num livro chamado Le Testimonium Flaviano, Examen Historique et Consideration Historiographique, ou o Testimonium Flaviano, um estudo histórico com considerações históricas. Então, Joséfo não era um autor cristão, ele era um historiador judeu. Assim, o motivo da controvérsia é praticamente por causa do uso do termo o Cristo para Jesus. Com base em suas pesquisas, Bardet afirmou que esse título corresponde em todos os sentidos ao costume de se usar em grego o artigo definido para nomes de pessoas. Bardet acrescentou que, de um ponto de vista judeu-cristão, o uso do termo Christos por Joséfo, além de não ser uma impossibilidade, é uma pista que os críticos em geral cometeram o erro de desconsiderar. Esses ateístas são rápidos em tentar desacreditar as passagens de Joséfo sobre Jesus. Eles mencionam Jesus Cristo, ele menciona Jesus Cristo em seu livro Antiguidade Judaica, como nós vimos já. Embora alguns duvidem da autenticidade da primeira menção que nós vimos, em que Joséfo se refere a Jesus como Messias, o professor Lois Feldman, da Universidade Yeshiva, diz que poucos duvidam da genuinidade da segunda menção, que é essa aí que eu vou mostrar agora. Ananum, o sumo sacerdote, aproveitou para reunir um conselho, o Sinédio, diante do qual fez comparecer Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. História dos Hebreus, Antiguidade Judaica, capítulo 20, 856. Certo, pessoal? Então nós vemos aqui, vocês viram a citação. De fato, um dos fariseus, a seita cujos adeptos em grande parte eram inimigos declarados de Jesus, reconheceu a existência de Tiago, irmão de Jesus. Eu não vi nenhum site ateísta, quase nenhum, praticamente mencionar essa segunda parte. Quer dizer, eles dizem que Joséfo simplesmente ali, aquela citação é emendada, é alternada por cristãos, alegadamente, né? Mas não menciona essas outras aí, que Joséfo menciona Tiago, irmão de Jesus, chamado Cristo. E nós vamos ver também que Tiago, ou Joséfo, mencionou outros personagens ali, Jesus no caso, como João Batista, né? Há também duas referências a Jesus nas obras de Joséfo, essas no caso, né? Historiador judaico do primeiro século. Uma delas é muitas vezes questionada, essa que nós vimos, né? Porque faz Joséfo parecer cristão, né? Mas, conforme salientado por Klausner e outros eruditos, não é razoável concluir que Joséfo não teria feito nenhuma referência ao ministério de Jesus, sendo que ele tratou extensivamente daquele João Batista, né? Além disso, numa referência posterior, Joséfo diz que o Sinédrio, Juízes, como eu falei aqui para vocês agora, fez levar perante eles o irmão de Jesus, que era chamado Cristo, sendo o nome dele Tiago, né? Esses eruditos sustentam corretamente que tal citação indica que dissera anteriormente algo sobre Jesus, se não, por que identificaram um desconhecido Tiago como seu irmão, né? Por isso, eles sustentam que Joséfo deveras falou sobre o ministério de Jesus, mas que outra mão posterior embelezou a narrativa. Outra afirmação cética comum é que autores cristãos que não mencionam a passagem até que o historiador da igreja Eusébio mencioná-la no século IV. Por exemplo, Orígenos, ou o teólogo do segundo século, cita Joséfo livremente em seu escrito contra Celso, mas, como o ateu Dan Barker escreve, em nenhuma vez ele utiliza esse parágrafo, o que teria sido o as final da manga, né? Dada a natureza das acusações pagãs contra Jesus, ele nasceu fora do casamento, morreu vergonzamente, etc. Não há nada na versão abreviada do testemunho que teria ajudado os argumentos dos primeiros apologistas cristãos. Se as citações sobreviventes contêm interpolações cristãs ou não, o consenso acadêmico é que Joséfo de fato sabia alguma coisa de um mestre obscuro chamado Jesus. O que nos resta é um relato não cristão que nos faz saber pelo menos três pontos principais sobre ele. Ele existiu, ele começou o movimento cristão, ele foi crucificado sobre Pons Pilatos. Sobre Pons Pilatos, né? A opinião de Bart Ehrman sobre o Novo Testamento, mesmo com as interpelações e as contradições que ele mesmo menciona em suas obras, né? Encontradas em seu site, também menciona o que ele pensa sobre os quatro evangelhos, né? Bart Ehrman, né? A Verdade Ficção em Código da Vinte, né? Ele diz o seguinte, As mais antigas e melhores fontes de que dispomos para tomar conhecimento dos fatos da vida de Jesus são os quatro evangelhos do Novo Testamento, legados por Mateus, Marcos, Lucas e João. Não se trata apenas de um ponto de vista de historiadores cristãos que tem em alta conta o Novo Testamento e de seu valor histórico. É o ponto de vista de todos os historiadores sérios da antiguidade, dos cristãos evangélicos aos ateus mais empedernidos. Então, pessoal, nós vemos aí que muitos ateístes são rápidos em tentar desacreditar, são negar, desacreditar Jesus, negar Jesus, só que eles não mencionam outros dados, não mencionam outras fontes mais sérias ali no caso. E nós vemos aqui que nenhum historiador sério respeitava dúvida da existência de Jesus, né? Não existe bem essa questão de Jesus histórico, Jesus é um só, Jesus é um evangelho. Então é preciso prestar atenção a tudo isso, certo, pessoal? Então vocês viram aí que a citação de José não foi a tal alterada assim como eles dizem, os ateístas dizem, e também que ele mencionou outros personagens ali no caso. Certo, pessoal? Então é isso aí. Pessoal, estou sempre aqui criando a playlist aqui no Logos sobre essa questão de respostas aos céticos, aqui temos respostas a contradições bíblicas, alegadas a contradições bíblicas, né? E respostas a tudo mais, né? Então, por isso mesmo, eu peço o apoio de vocês divulgarem, peço para se inscreverem no canal, porque assim eu vou publicar mais, né? Respondo mais, no caso, né? E nós vamos aí também responder a outras críticas, outras ligações, esses sites aí, desses ateístas, certo, pessoal? Então nós pedimos aí a ajuda de vocês, a colaboração de vocês aí para divulgarem, tá certo? Comentarem, certo, pessoal? E eu também quero recomendar para vocês aqui o nosso e-book, né? Provas da existência, da ressurreição de Jesus Cristo, né? O e-book está, todos os conteúdos estão na descrição aqui do vídeo, fontes também, artigos. Eu peço para que vocês adquiram, acessem e assim patrocinem o nosso trabalho. Tá certo, pessoal? Então é isso aí, um abraço e até mais!